Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mega Man Unlimited aqui na nossa Mega Série. E bom, hoje a gente vai conhecer o terceiro Robô T-Master desse jogo, que no caso é o Yo-Yo Man, que é fraco contra o poder do Robô T-Master que a gente enfrentou na semana passada, que foi o Jetman. Bom, vamos ver do que se trata um Robô Yo-Yo, né? Vamos lá então, pessoal. O Robô T-Master que é fraco contra o poder do Jetman, que a gente enfrentou no episódio passado, é o Yo-Yo Man, então a gente vai seguir a sequência. O Yo-Yo Man, ele parece que tem bobs no cabelo, né? Tem uma franjinha aqui na frente. Dá pra ver que são Yo-Yo? Eu acho que são Yo-Yo, mas é muito bizarro isso. Vamos lá, vamos ver do que que essa fase é feita. Até a torreta aqui, a gente já tomba ela de cara. Tá tranquilo. Olha aqui o mano do Yo-Yo. Tá maluco, você tá louco? O cara é resistente, velho. Não morreu contigo carregado? Olha esses negócios bizarros aqui. Nossa, ela segue, que ótimo. Não é só pula. Ele segue, porque se eu já se lembro. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ô mano, o Yo-Yo, sai maluco. Que bicho chato. Sai daqui. Tem aqui uma torreta. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ver se eu acerto esse torreta aqui. Tá caramba. Não, eu preciso daquilo ali, eu preciso daquilo ali. Puh, encheu tudo. Tem um tanque de catavento em cima aqui, né? Aí, naquilo. Não deu certo. Mais um dos... Esses caras do Yo-Yo, eles gostaram desse troço aqui. Eu não disse tão 100%. Isso é o que importa. Tem uma vida ali. Eu tô com quanto ali? Eu tô com zero vidas. Eu tô com zero vidas. Eu vou ter que ir ali em cima. Como é que eu vou ali em cima? A Chicoe, será que chega ali? Comete Dash? Caraca, eu preciso muito daquilo. Não, não vai ter como ir ali, cara. É melhor eu não arriscar. É, não vai ter. Eu vou morrer daqui a pouco, porque eu acho que não vale nem a pena eu ir chegar muito lá na frente. Porque eu não vou aproveitar a checkpoint nem nada, né? Mas vamos dar aquela treinadinha aqui, vamos conhecer qual é. Queria treinar. Pelo jeito, eu estava destinado a morrer cedo. Pelo menos eu tô com duas vidas agora. A gente faz uma exploração na fase melhor aqui, não é certo? Eu não vou ficar brigando com esse cara, não. Desculpa aí. Tô vazando. Espera aí. Aqui, pedindo. Esse cara aí que a gente já prendeu. Batei aqui no catavento. O tanque de catavento. Eu já percebi que dá pra passar... Dá pra passar do ioiô do cara, mano. Mas o ioiô dele volta em mim. Que não vai nem sentido. Porque o ioiô, ele volta pra você. É tipo um bumerangue, tá ligado? Mas o ioiô dele vai pra mim. Ele taca e o negócio ainda vem pra mim. Adeus, vida. Eu não vou poder pegar uma cícola, gente. Muito arriscado por aí. Eu não gostei disso aqui. Eu tenho que ficar pulando pra poder... Se não cai, ó. Isso aqui já é uma coisa que eu já vi em alguns outros Mega Man. O cara aproveitou esse conceito. Eita, caramba. Ele aqui, 100%. E começou... O negócio aí no teto, né? Tava demorando pra isso aí acontecer. Bora. Aquele cometinho bonito, pronto. Tô 100%. Por enquanto tá uma fase light. Por enquanto, né? Não sei como é que vem pela frente aí. É que alguém me falou, ó. Sinto muito aí, rapaz, o ioiô Man é complicadinho. Eu acho a conta disso aqui. Olha isso aqui. Toma banho, cara. Ficar calculando perfeição de pulo. Tá muito meio, caramba. Olha o knockback desse Mega Man. Vou pôr devagar aqui. O Mega Man é projetado pra trás de uma maneira absurda quando eu tô mudando aqui. Olha isso aqui. Bacanada. Desce isso. Desce aqui. Não desce aqui. Tá rápido. Vai rápido. Mega Man não para de subir. Tá maluco. O Mega Man tá maluco. Pô, é dano assim que viram no controle aqui. Ainda bem que eu já pelo menos peguei aqui um check point maneiro, né? Pelo menos isso. Qual é o esquema daquele negócio, aquele tanquezinho ali? É sacando, né? Se você não matar ele rápido, ele está ferrado. Vou tentar matar ele à distância dessa vez. Aqui. Beleza. No esquema do polenho. Já vi que o negócio é você tombar essa porcaria antes da chegar... Olha isso aqui. Sai de cima de mim, cara. Sai de cima de mim, maluco. Não. Meu caramba. Cara, que faz... Eu entendi. Já entendi por que vocês falaram que essa fase era difícil. Eu acho... Eu acho... Que eu vou ser obrigado a concordar com algumas pessoas que falaram que o level design desse jogo aqui é bem mais ou menos, né? Algumas coisinhas ali aqui realmente são de tonis, cara. Olha... Pra que fazer o cara pular? Em pilastrinhas, assim. Isso aí é um pouquinho revoltante, sabe? Não vou dizer que isso aí, tipo, pra mim vai estragar o jogo. Vai dizer que o jogo é essa porcaria. Mas o cara abusa muito disso, cara. Abusa muito de... Espinho no teto e... Como é que fala? Ai, ai, ai. É... Perfeição no pulo, sabe? Assim... Isso aí eu espero de um... De um caiso da vida, né? Sobe, Mega Man. Por que você não tá subindo? Meu controle agora vai ver se não me sacanear. Ô, pedido. Olha só, meu controle não tá bem aqui. Eu acho que vou ter que trocar de controle, porque... Esse negócio de perfeição no pulo e o controle me dando uma zoada aqui... É a desculpa perfeita pra morrer, né? Ui, cara. Olha o mano do skate. Sera aí. Vamos lá. Olha, ó. Esse pulinho aqui é sacana, hein? Não vou mentir pra vocês, hein? Ai, cara. Eu não consegui. Eu queria, mas eu não consegui. É... É... Não. Não. Oba. Sim. Volta pra cá, pra baixo. Ai, ai, ai. Vamos lá pra cá. Vamos. Rapaz. Ah, o catavento. O tanque catavento. O pior é que eu já passei do checkpoint, né? Então agora do aí pra frente... É prejuízo pra mim, né? Se eu morrer. O que é? Dinheirinho? Dinheirinho é sempre bom. Se eu passei pra frente e pronto. Ah, esse mano do leu é muito chato, velho. Vai se ferrar. Que bicho enjoado. HP. É... O problema do leu é o HP, cara. Ele não morre com um tido só. Mas as coisas foram um pouco complicadas. Olha esses pulgões aí. Vem mais um. Vem mais um. Ah, já aprendi que eu tenho que passar par de você. Olha o iodo dele, maluco. Sai daqui. Sai... Me deixa em par... Como é que eu passo disso? Até falando da questão do checkpoint, que eles são muito espaçados. Se você pegar o vulgar, que eu também tô jogando no canal. Aliás, se você não viu a série de vulgar. Tá no card aí, sim. É só você dar uma olhadinha no card aí. O vulgar também tem uns checkpoints bem espaçados, cara. Isso... Isso realmente é um pouquinho revoltante, sabe? Então, eu tô jogando dois jogos assim que tem uma punição absurda se você morrer. Muito mais do que deveria ter. Vamos lá pra cá. Olha de novo esse negócio. Vai cair nisso, eu não. Eu tô com zero vidas. Eu acredito que eu só tô treinando mesmo pra fase. Porque eu não vou conseguir... Eu não vou passar do yo-yo main de primeira, né? Eu preciso muito de uma vida. Dropa uma vida aí alguém, por favor. Eu queria muito chegar lá e poder matar ele na primeira visita, mas... Eu preciso treinar, né? Eu não vou ganhar de primeira. Olha, cheguei na parte que eu tinha morrido. Nem ferrando que eu vou fazer isso. Não. Nem ferrando, gente, ó. E eu sei... Eu tô ligado aqui que o poder do Comets 1 faz isso, porque eu vim na prévia. Agora eu vou arriscar, né? Ah, funcionou. Só que eu não vou usar mais não. Cheguei. Olha só. Agora sim, aqui fica muito mais tranquilo, né? Eu devia usar o Comets 1 aqui, mas é muito perigoso. Eu prefiro dar o pulo, porque eu tenho... Eu vou usar o poder do Comets 1 talvez na próxima vez, então. Engraçado que o primeiro checkpoint eu achei que ficou... É até perto. Agora... Filho da p... Você não bateu a cabeça aí. Foi mal, gente, ó. Estratégia. Estratégia de jogo. Eu preciso chegar lá bem, saca? Então eu prefiro morrer, perder todas as vidas e começar a morrer lá pra frente. Depois, tinha que morrer. Antes do checkpoint tinha que ter prejuízo, saca? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro morrer, perder todas as vidas e começar a compreender aqui. Não se maltrate, saca? Você tá no iniciozinho da fase ainda. Você vai começar do início, então... Comece do início com três vidas, cara. Não vale a pena você se matar por isso, saca? Não vale. Quer dizer, vale a pena você se matar por isso. É complicado, mas eu acho que vocês entenderam. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Checkpoint pego, pelo menos a gente... Não cheguei aqui bem. Mas, da última vez eu cheguei aqui, eu lembro que eu tava me gabando, né? Eita, eu com 100% de vida. Tá aí, 100% de vida. Vamos lá, vamos embora. Realmente... Ah, vai pra... E agora eu não posso matar o Jajá pra ser o checkpoint? Eu queria muito uma vida pra compensar a idiota que eu perdi. Você podia me dar, meu joguinho. Pô, ia ser o maior legal você me dar uma vida aqui agora. Mano do ioyó, mano do ioyó. Me dá energia, pelo menos, já que você consumiu a minha toda. Sai, sai, sai! Eu consigo pular direto? Consigo. Vou nem brigar com esse... Tanque cataventa. Eita, caramba! Só porque eu falei mal de você. Aí sim, aí sim, aí sim. Aí... Tudo se compensa na vida. Eu tô fazendo esse trocadilho sem querer, tá, gente? Aí é... Mano, é essa vez. A gente vai matar esse bicho aqui. Eu nem cheguei nele ainda, eu já tô contabilizando a vitória. Tanta vida que eu tô pegando esse troço aqui. Esse aqui eu tô indo... Ai, nossa, beleza. Sai! Beleza! Tá, agora a gente usa como... Deixa eu matar aqui o bicho que vai aparecer aqui embaixo, Rhymes. Porque aí a gente evita qualquer dor de cabeça, né? Acabei. Eu meto uma. Olha que esse pulo aqui... Ele é complexo. Ele é complexo. E aqui eu não posso errar, cara. Isso aqui vai ser bem chato de fazer. Precisão. A precisão no pulo. A precisão. Vai, vai, garoto. Vai, garoto. Olha aqui. Não. Eu queria, mas eu não vou pegar, não. Não, não. Não começa com isso. Não começa com isso. Não começa com isso. Tá ali o chefe. Ai, meu Deus. Sai daqui. Eu tenho três chances pra matar esse maldito. Eu não quero passar essa fase de novo, cara. Eu vou usar o poder que se dane, velho. Te catar esse bicho nojento aí. Eu não sei o padrão desse maldito... Ai, caraca. Nossa, de novo. Ele vai soltar. Ele vai soltar. Soltou. Ele vai soltar o segundo. Aí passa pra cá. Já aprendi. Ai, ele passa por cima de mim. Até que não é tão difícil, né? Eu acho que eu peguei o padrão dele muito rápido. Ai, ai, ai. Não. Esse eu não sabia. Esse eu não consegui. Nossa, velho. Não, vai te catar. Sai. 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 Faz aquele esquema de novo. Caraca. Quatro de primeira. A gente vai. A gente vai conseguir. Fase... Difícil o chefe. Fácil, será? Porque, assim, foi mais ou menos, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Vai se balançar lá que a gente já aprendeu o padrão do balanço aqui? Isso aqui. Aí esse aqui. Acho que deve dar até pra acertar ele, mas não vale a pena não, né? Sai. Sai desgacento. Isso. Vai se balançar. Vai se balançar. Que a gente ganha um tempo com isso aqui. Não. Vai, vai, vai. Esse negócio que ele taca quando você taca na parede aqui, você taca... Ele taca... Oh! Os dois braguetinhos. Os joiôs, os espinhentos, isso aí. É até fácil de fugir, porque... Se você ficar parado aqui... Ei, eu falei que era fácil de fugir. Pimenta. Porque tem um esqueminha... Se você pula... Eu não consegui falar. Mas é... Se você... Se você só pula um... Se você só desvia de um o outro... É só você ficar quieto no canto ali que não pega em você. Mas é isso. Fechamos. Deixa o like aí, se curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Um abraço.